Acabou sendo uma feliz coincidência que no início do mês saiu um artigo na Nature Physics que fala um pouco sobre esses acontecimentos, né? E eu vou dizer para vocês o que motivou, em particular a mim, a entrar nessa, digamos assim, empreitada dessa publicação na Nature Physics. Não estava eu na Márcia Grossman em 2018, como em tantas outras, tive a felicidade de ir, financiado pelo governo brasileiro, onde eu sempre apresento conferências técnicas da minha área, como ela falou, Teoria Quântica de Campos e Espaços Curvos. Mas, nesse ano, pela primeira vez na minha vida, eu resolvi apresentar um trabalho também na sessão de História da Ciência, História da Relatividade Geral, daquela conferência que tem. Então, aí eu falei sobre as expedições britânicas, americanas e brasileiras, falando sobre Sobral, Brasil, né? E no final, notei que havia uma certa, eu sempre olho para a cara das pessoas quando falo, né? E notei que havia uma certa inquietação, assim, né? Lá na plateia estavam as pessoas que organizaram os arquivos de Einstein, que eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês daqui a pouco. E assim, não na ocasião, ninguém falou nada e tal, muito educadamente, mas depois, num jantar da conferência, eu falei, olha, notei que você ficou inquieto um pouco, e disse, é, porque, pô, você sabe, né? Que o instrumento não funcionou lá em Sobral, né? O instrumento não funcionou em Sobral. Mas, não, o instrumento não funcionou. Talvez nós não estejamos falando do mesmo instrumento. E isso motivou, quer dizer, veja, Sobral é muito conhecida no Brasil, mas não pelos estrangeiros. E nós vamos, eu espero que no final vocês entendam o porquê. E sobre a primeira verificação, então, esse seminário poderia chamar sobre a primeira verificação experimental, Teoria da Relatividade Geral, e também sobre a publicação do primeiro texto sobre Teoria da Relatividade Geral nas Américas. Se eu não tivesse tropeçado nesse negócio aqui, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas, afinal, o que é Teoria da Relatividade? Então, muito provavelmente, eu não vou precisar, para essa plateia, tá certo? Falar em muitos detalhes mesmo, porque foi falando com esses detalhes, ilustrando a composição da velocidade, correndo para frente, correndo para trás, que é por isso que eu estou mancando hoje aqui. Então, eu vou tentar ser breve, tá certo? A Teoria da Relatividade Especial é baseada em dois princípios, o princípio da relatividade que remonta a Galileu Galilei, basicamente, e o outro princípio, digamos assim, revolucionário, tá certo? Que é o princípio da constância da velocidade da luz. Até a Teoria da Relatividade Geral, grosso modo, espaço e tempo eram absolutos. A partir daí, o que passa a ser absoluto, entre aspas, é a velocidade da luz, e você paga um preço altíssimo, destronando do seu caráter absoluto o espaço e o tempo. Então, espaço e tempo passam a ser relativos, e aí, como consequência, surge a dilatação temporal, a contração espacial, mas note que isso é simplesmente uma constância, perdão, uma consequência da constância da velocidade da luz. Tá certo? Isso, a Teoria da Relatividade Especial foi uma construção coletiva. Einstein, eu acho que foi um sintetizador, e o cara que interpretou, entendeu corretamente o que estava acontecendo. Muito bem, logo depois vem um professor de Einstein, tá certo? Minkowski, que chega em 1908 e diz, olha, meu amigo, com a Teoria da Relatividade Especial, espaço e tempo estão fadados a desaparecerem quanto entidades individuais. Só sobreviverá um casamento dessas duas coisas, que é o espaço e tempo. O próprio Einstein, quando ouve, eu acho até que ele não estava nessa ocasião, mas quando sabe disso, ele disse, bom, essa é uma maneira de ver a minha teoria, talvez até supérflua, né? Mas, com o tempo, ele foi sucumbido ao que disse o seu professor. Veja só, espaço se mede com trenas, por exemplo, e tempo se mede com relógios. Por que que há uma conexão entre essas duas coisas? E não espaço com a massa, tempo com a temperatura, espaço com a pressão, sei lá. Perceba, é porque o que você torna absoluto, o que você amarra como constante, é a velocidade da luz, que é espaço sobre tempo. Daí nasce o espaço-tempo, daí ocorre, digamos assim, o fato de espaço e tempo dependerem do observador. Espaço-tempo, então, pode ser entendido como a arena da física, onde as interações fundamentais da natureza, gravitacional, eletromagnética, nuclear, forte e fraca, se processam. Chega, então, a gravitação newtoniana e diz, opa, meu amigo Einstein, você tem um problema. A gravitação newtoniana é baseada na lei da gravitação universal, que diz que a força gravitacional é proporcional ao produto direto das massas e ao inverso do produto da distância. Vocês estão vendo o tempo aí? Não. Não tem tempo, então temos um problema. Porque, na verdade, quer dizer, você tem como se a gravitação fosse uma força de ação instantânea, o que não é possível se você acredita numa velocidade de limite. Então, era necessário reformular a gravitação para que ela se tornasse compatível com a teoria da relatividade. Para isso, Einstein, de novo, lança a mão de uma ideia galileana, de um princípio galileano, que é o princípio da equivalência, que, grosso modo, te diz que não há como você distinguir, por meio de experimentos locais, entre um referencial pequeno em queda livre na vizinhança da superfície da Terra, por exemplo, e um referencial inercial longe da atração gravitacional de qualquer corpo celeste. Ou, dito de uma outra maneira, não há como você distinguir entre um referencial estático na vizinhança das superfícies da Terra e um referencial uniformemente acelerado ou acelerado na ausência de um campo gravitacional qualquer. Então, a equivalência aqui, está certo? É mais sutil do que pensava, na verdade, o próprio Galileu, mas é a equivalência entre a gravitação e a aceleração. Muito bem. E a luz? Sempre a luz. Foi a luz que trouxe a relatividade especial e é a luz que traz a relatividade geral. Então, em 1911, já foi falado aqui, Einstein escreve um trabalho chamado Sobre a Influência da Gravidade na Propagação da Luz, ele ainda estava em Praga, e lançando essas ideias do princípio da equivalência, da mesma forma que um observador acelerar, se você joga uma partícula, você teria, se o seu observador fosse acelerado, uma trajetória curva, e essa partícula pode ser a luz, por exemplo, ainda que ela tivesse massa de repouso zero, está certo? E, da mesma forma, num campo gravitacional suficientemente intenso, você teria também uma trajetória curva para a luz. E aí Einstein escreve um trabalho em que ele analisa a luz que passaria na vizinhança do Sol, calculando o desvio que seria observado na Terra do valor de 0,83 segundos de arco. Bom, isso aqui está em alemão, eu não sei alemão, e graças a esses caras que traduziram, e alguns desses caras estavam naquela conferência que eu mencionei para vocês em 2018, nós temos esses trabalhos traduzidos para o inglês, o inglês é melhor para a gente, eu acredito, então 83 segundos de arco, e ele chega à proposição de que isso poderia ser visualizado durante o eclipse total do Sol, isso em 1911. Bom, veja só, a luz ser encurvada por um campo gravitacional, bom, se você quiser, isso é um assunto delicado, mas isso remonta a 1704, está certo? Na primeira questão do tratado de ótica de Newton, quando se perguntou os corpos não agem à distância sobre a luz e por sua ação encurvam os seus raios, então veja isso, então, agora, tudo bem, não tinha um cálculo, Newton não fez um cálculo, mas um outro alemão, Johann von Soldner, em 1801, esse sim fez um cálculo, e obteve basicamente o mesmo resultado de Einstein, aqui está pequeno, não dá para ver, 0,84 segundos de arco, mas ele não sacou a história do eclipse, e Einstein muito provavelmente não conhecia esse trabalho, então qual é a ideia? Veja só, você tem um campo de estrelas aqui, no firmamento, no céu, está certo? Tem que até tomar cuidado das palavras que eu escolho, aí chega o Sol, e se coloca na frente aqui, está certo? A presença do campo gravitacional do Sol, veja, a luz de uma estrela, que está bem aqui, ela vem à luz, ela sofre um certo desvio, você aqui da Terra, quando observa essa luz, você crê que ela veio, na verdade, dessa posição, então você vai ver a estrela nessa posição aparente, ao invés dessa posição aparente aqui, então, se essas estrelas aqui têm essa distância, está certo? Se o Sol se colocar no meio delas, essa distância vai aumentar, e essa mudança na posição aparente das estrelas, é que permite a comprovação do encurvamento da luz. A situação, então, como eu disse, Einstein sacou isso e contactou alguns astrônomos, sobre a possibilidade de se medir isso durante o eclipse total do Sol, e aconteceu isso em 1912, um eclipse modesto, de aproximadamente dois minutos de duração, visível do Brasil. E para cá vieram, então, para o sudeste brasileiro, como já falou o Videira, várias comissões de astrônomos, em particular está aqui o nosso querido Eddington, está aqui o Morisi, está certo? Aí você pergunta, alguma pessoa que está nessa fotografia aqui, tinha ideia do que estava, digamos, da possibilidade de se medir, de desvio da luz, pela ação do campo gravitacional? Não. Agora, tinha alguém nessa fotografia, perdão, tinha alguém no Brasil, não nessa fotografia, que veio para cá, para tentar medir esse efeito? Sim, era Charles de Lomperin, um americano, está certo? Que estava dirigindo o Observatório Nacional da Argentina, que na época era em Córdoba, está certo? Mas, choveu. E choveu pra caramba. Ele não estava em Passa 4, ele estava em Cristina, mas também em Cristina, as condições de tempo foram terríveis, e nenhuma observação do Sol eclipsado pôde ser feita durante esse eclipse de 1912. Aqui é uma carta de Einstein, uma carta genérica de 1913, essa foi para a América, em que ele continuava na sua missão de contactar astrônomos para que esse efeito fosse verificado. Bom, nenhum dos eclipses até 1915 isso pode ser feito, e sorte do Einstein, está certo? porque ele em 1915, novembro de 1915, foi um ano fantástico, espera, foi um mês fantástico para Einstein, ele foi de quatro tiros, pá, 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 nem todos estão certeiros, mas esse, no 25 de novembro de 1915, uma comunicação dele foi certeira, está certo? Chegando à forma final da sua teoria da realidade geral, em que, uma teoria matemática extremamente complexa, e que traz como consequência o fato de que a gravitação não é uma força, não há força gravitacional, ela é completamente diferente de todas as outras interações da natureza eletromagnética e as nucleares, ela é diferente, a gravitação é uma consequência da deformação do espaço-tempo causada pela presença de matéria e de energia, um negócio que seria um absurdo se não fosse verdade. Muito bem, então qual é a ideia? Quando eu solto um corpo na presença da Terra, ele cai, não é porque a Terra o atrai em direção ao seu centro, mas porque a presença da Terra deforma o espaço-tempo ao seu redor, de modo que a trajetória natural desse corpo passa a ser cair na direção do centro da Terra. Bom, você vai resolver o problema da queda ali na presença da Terra com relatividade geral só se você quiser atirar numa mosca com uma bala de canhão, está certo? Por quê? Porque os resultados são essencialmente os mesmos, está certo? Aí você diz, nenhuma experiência na visença da Terra permite diferenciar as duas teorias? Sim, mas não na tecnologia de 1919. Hoje sim, nós vamos botar isso no final e tem a ver com aquela imagenzinha da roda. Bom, mas vamos lá, um campo gravitacional intenso o suficiente, o Sol, deformação do espaço-tempo. Na Terra, complicado, não dá, mas, como eu disse para vocês, existia aquela possibilidade de se verificar o caminho da luz das estrelas ao passar na visença do Sol, especialmente quando ele estiver eclipsado. A ideia de espaço-curvo, ah, Einstein inventou o espaço-curvo? Não, pelo contrário, foi isso que fez demorar tanto, está certo? A Einstein chegar na teoria da realidade anal. Então, a ideia de espaço-curvo já era conhecida muito antes de Einstein, por caras como Lobachevski, Boliay e Gauss, e foi sacramentada por Riemann, o que nós hoje conhecemos como geometria Riemanniana, que diferem da geometria euclidiana por causa do seu quinto postulado, que diz essencialmente que retas paralelas podem se encontrar, retas que em algum momento, grosso modo, desculpa aí, Marcelo, a falta de precisão, mas aqui o tempo nos, o tempo e o conhecimento limitado também nos segura. Então, na verdade, veja só, dois paralelos que cruzam o Equador com 90 graus, é como nós chamamos o meridiano, tá certo? Então, esqueçam isso agora, vamos ver se a gente pode abstrair. Olha lá, quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não olhem pra lá, quanto é? 180 graus, né? Pois é, aí eu faço essa pergunta, parece que eu dou, e a cara, para não deprimir as pessoas, eu nunca digo que está errado, eu digo, olha, sua resposta é incompleta, porque eu tenho que dizer qual é a geometria, etc, etc. Mas vamos em frente, porque, olha, 90 mais 90 já dá 180, então qualquer coisa que tenha aqui no Equador, perdão, no Polo, tá certo? já vai ser maior que os seus 180 graus se a geometria for positivamente curva com uma bola de futebol ou menor se ela for negativamente curva com uma cela de um cavalo, certo? Então, as equações de Einstein, só para dizer que eu não mostrei, são essas aqui, tá certo? Essencialmente, o que a gente precisa saber é que o conteúdo de matéria e energia, ao lado direito, determina a geometria do espaço-tempo, o lado esquerdo. A gente não resiste à tentação, né? Mas só quero dizer para você que as equações de Einstein são equações tensoriais, mas eu queria dizer, sem exagero, que mais do que 90% de uma pessoa que se gradua em física em qualquer lugar do mundo jamais estudará tensores, jamais estudou e não vai estudar tensores. Então, isso é para quem gostar dessas coisas realmente e quiser estudar, né? Mas, certamente, a recompensa é muito grande. Mas, um trabalho importante aqui é um trabalho, foi uma comunicação feita uma semana antes da teoria da relatividade geral em toda a sua glória, portanto, em 18 de novembro de 1915, tá certo? Esse trabalho é chamado Explicação da Precessão do Período Mercúrio pela teoria da relatividade geral. Então, ó, esse cara aqui, o Deliverrier, ele tinha, observando a movimentação do planeta Urano, percebido que havia, quer dizer, Urano era teimoso, ele ia para os lugares que não deveria estar. E eles sabiam fazer o cálculo com muita precisão e percebeu que a única justificativa para que isso acontecesse dessa forma, se a teoria neutoniana, é que houvesse um outro planeta. E ele disse, olha, apontem seus telescópios para aquela direção, tá certo? Que lá vocês vão ver o planeta. E viram. Metou. Esse mesmo cara observou cuidadosamente a órbita de Mercúrio, especialmente durante os trânsitos, tá certo? E aí eu vou falar, fazer um pouquinho de propaganda para vocês da divulgação científica. Isso aqui nós observando o último trânsito de Mercúrio que aconteceu em maio de 2016 em frente ao mercado pelo peso, na minha querida Belém. Nós temos lá o núcleo de astronomia. Aqueles que não viram, não se entristeçam no dia 11 de novembro de 2019. Se não chover, teremos aqui sete horas de trânsito de Mercúrio especialmente visível no Brasil. Mas muito bem. Então, o que Einstein conseguiu foi explicar qual era o problema. Dos 574 segundos de arco por século da precessão da órbita do planeta Mercúrio, 43 segundos de arco por século não eram explicados pelas perturbações deutonianas. E isso que levou as pessoas a pensarem que esse outro planeta que até tinha nome, era Vulcano, se fosse descoberto. Mas não tinha nenhum outro planeta lá. E Einstein chegou, mesmo antes da forma final da sua trilha lateral, a um cálculo em que levava precisamente ao que estava faltando. Isso é um grande triunfo em particular para o próprio Einstein. Esse negócio de mostrar desvio da luz, isso era supervo, como disse o Jair. Essa que é o raciocínio de Einstein por trás disso. Porque ele achava que seria impossível a teoria ter explicado de uma maneira tão precisa esse número. Então, o desvio da luz teria que estar lá. Isso eu estou falando de 1915, não de 1911. E teria que estar lá daquela maneira. O que pouca gente sabe é que nesse mesmo trabalho chamado de precessão de mercúrio, ele calculava de novo o encurvamento da luz pela gravidade. E agora ele obteria o resultado certo. Vamos direto para o inglês? Tá certo? Então, um raio de luz passando próximo da superfície do Sol deve experimentar uma deflexão de 1,7 segundos de arco ao invés de 0,85. Nem fala, né? Como eu obtive anteriormente errado. Mas não importa. O fato é que se você levar em consideração a curvatura do espaço-tempo, então, o desvio é duas vezes maior. Em 1915, mas qual era o problema em 1915? O mundo estava em guerra. A primeira guerra mundial, como já foi falado aqui. Então, até tentaram. Mas imagina os astrônomos viajando por aí com lentes e tubos, né? O que é isso? Um canhão. Foram presos, instrumentos confiscados. E nenhuma medição pode ser feita até a assinatura do armistício em novembro de 1918. E qual o eclipse mais propício para isso? Olha, não havia um eclipse mais propício para isso desde 1900, né? E esse eclipse era o de 29 de maio de 1919, um eclipse de quase 7 minutos de duração, duração máxima, e que seria visível tanto no Brasil quanto na África. Muito bem. Veja, essa expedição começou a ser planejada dois anos antes, em 1917. Essa história é cheia de detalhezinhos, né? Quer dizer, a gente vai montando o quebrar-cabeça aos poucos. Bom, eu poderia fazer um parênteses se tivesse tempo, mas não vou fazer, para dizer para vocês que entre 1915 e 1919 muita coisa aconteceu. A solução que permite os buracos negros, a viabilidade teórica dos buracos negros, o nascimento da cosmologia moderna com o trabalho de Einstein em 1917, e as ondas gravitacionais propostas, vou passar rápido aqui, propostas pelo próprio Einstein em 1916, 18, e que ele vivia uma relação de amor e ódio, tá certo? Porque ele chegava e dizia que acreditava, que não acreditava, que existia, que não existia, mas isso é uma história cheia de detalhes, não dá para contar agora. Eu trabalho com tira quântica de campos e espaços cubos, fala de evaporação de buracos negros, mas tudo isso vai, eu vou falar sobre alguma coisa no final, mas fio os parênteses, vamos para o primeiro teste da teoria da realidade geral. Então, como eu disse, um eclipse, tá certo? Muito favorável, em 29 de maio de 1919, as duas localizações escolhidas foram em Sobral, no Ceará, tá certo? E a Ilha do Príncipe, na África. O Comitê Conjunto Permanente do Eclipse, é esse o nome mesmo esquisito, tá certo? Foi, então, montado desde muito tempo antes, desde o final do século XIX, na verdade, e preparou nessa casa aqui, que é a sede da Sociedade Astronômica Real, presidida por Frank Watson Dyson, que ele era o chefe, era o astrônomo real, e ele que organizou as expedições, tá certo? Auxiliado por Eddington, um grande entusiasta das teorias de Einstein, mas Dyson era o chefe, era o cara, tá certo? Mas ele mesmo dizia, olha, eu vou entrar para a história como o cara que era o astrônomo-chefe quando o Eddington era o assistente, que foi o que aconteceu. Mas, então, planejado no observatório de Greenwich, principalmente por Dyson, assessorado por Eddington. E eles saíram, então, quatro britânicos de Liverpool, no dia 8 de março de 1919, neste navio, não é uma imagem de um navio, não, é esse vapor Anselmo, tá certo? Saiu de 8 de março. Fez uma escala na Ilha da Madeira, tinha feito uma escala antes em Lisboa, e aqueles se separaram. Eddington e Cottingham foram para a Ilha do Príncipe, foram para a Ilha do Príncipe, desculpe, e Cromer e Davidson foram para o Brasil. Que bom que o Eddington foi para onde ele ia chover. Não, brincadeiras à parte, vamos em frente. Então, a expedição das Ilhas Príncipe na África, eles estavam lá, Eddington e Cottingham, veja, duas pessoas para o instrumento, isso é importante. O que que eles levaram? Eles levaram a lente do telescópio de Oxford. Essa lente ficava num bichão, que tinha um compensador da rotação terrestre e tal, que não foi levado, obviamente. Foi levado a lente e os tubos. Tá certo? E isso foi levado, então, para a Príncipe, um único instrumento, basicamente, e dois caras. E Eddington não era besta nem nada, e o cara que ele levou era um mecânico de relógio. Por quê? Porque ele sabia que o segredo do negócio era acompanhar, tá certo? Ou compensar corretamente o momento de matação da Terra. Muito bem. Então, chega o estado do seu instrumento na Roça Sandy, na costa oeste da África, tá certo? E chove. Eles tiram 16 fotografias, tá? Dessas 16 fotografias, eles veem estrelas em algumas, mas fica borrado por causa da chuva, por causa da umidade. Em duas delas, uma de posição mais curta e outra mais longa, eles conseguem ver algumas estrelas, menos que cinco, que prestavam. e ele chega, o próprio Eddington lá, ele chega a fazer uma medida que é mais perto, eu vou ser mais preciso em relação a isso, da relatividade geral. A outra ele deixa, a mais longa ele deixa para revelar quando voltasse para a Inglaterra, né? Mas ele já está, pô, deu muito mais para... Mas ele, eu não posso dizer que Eddington era um grande físico experimental, quanto eu posso dizer que ele era um grande físico teórico. Mas ele sabia que nenhuma teoria, especialmente uma teoria tão absurda, se não fosse verdade, pode ser comprovada com uma única placa fotográfica, ou até duas com imagens borradas. Ele precisava de um segundo dado experimental robusto obtido por uma outra pessoa. Por isso que se tornaram tão importantes os dados do Brasil. A medida obtida por Eddington na África foi 1,61, lembra que ele precisava de 1,75, com 30, né? Quer dizer, enfim. Tudo bem, estava adentro, mas ele não ia convencer muitas pessoas, e só duas prestaram. Muito bem, o Anselmo, que Eddington deixou na Ilha da Madeira, seguiu para o Brasil, tá certo? A partir de lá, e aportou em Belém no dia 23 de março de 1919. Essa é uma foto do jornal de Belém do dia seguinte. Por que isso foi tão importante? Porque esse navio reinaugurou a travessia Transatlântica, Europa América do Sul, tá certo? E veja só, esses são os navios da Buf, esse era o navio da Buf, do Porto de Belém, em um cartão postal meu. Eles chegaram lá no dia 24 de março, e aí, 23 de março, muito cedo, o Anselmo ia lá em Manaus e ia voltar, não tinha ninguém lá em Sobral, o Maurício não tinha chegado, disse, não, vamos lá, garantiram o desembarque dos instrumentos, todas aquelas facilidades, né, já obtidas junto ao governo brasileiro, então foram para Manaus e voltaram. Quando eles voltaram para Belém, ainda em avanço, eles devem ter aproveitado o tempo no navio para escrever, né, que vejam a importância da divulgação científica. Eles não tinham por que fazer isso, mas eles escreveram um artigo em inglês, chegaram em Belém, chegaram com jornal, e se vocês traduzem, então traduzem e publiquem, e fizeram isso, e vocês estão diante do primeiro texto sobre relatividade geral do continente americano. Aí, gente, você tem certeza, de certeza só da morte, mas uma boa maneira de descobrir se isso é verdade ou não é publicar na Nature Physics, porque se alguém souber, vai te escrever um e-mail e vai dizer, você está errado, você como até agora ainda não recebeu um e-mail, então eu acho que é verdade. Mas vamos ver, claro, isso é contar de uma maneira jocosa, para a gente ter um pouco de descontração. Então eles começam um artigo dizendo o que eles vêm fazer, e veja só, um raio de luz carregando energia, provavelmente está sujeito a uma força da gravidade, justamente como uma bala no ar, então ainda estão falando em força. Durante os eclitos do sol, é possível fotografar a estreia mais próxima, esclarecendo a população, isso é um jornal, como se pegar, sei lá, não vou falar um jornal para não privilegiar nenhum, especialmente que está sendo gravado. Mas vamos em frente. Aí no jornal, veja só, ele põe Einstein, o nome de Einstein aparece algumas vezes, ele apresenta o tempo como quarta dimensão, se eu ler tudo aqui, você vai perceber que está meio confuso, foi uma tradução, tupiriquim, tudo bem. Assim pinta o espaço como sendo análogo em quatro dimensões à superfície da esfera, então ele está falando do espaço com o ovo, fala do sucesso do período de Mercúrio, etc. É importante que os dois ilustres cientistas descobrissem o meio de fazer cair um pingo d'água sobre o solo abrasado, do que tirarem de uma vez a limpo se a atração solar em curva ou não em curva ou o raio da luz das estrelas. Ele não deixa de ter razão que isso seria importante, mas importante são as duas coisas, vamos voltar a isso mais tarde. Chegam, portanto, em Sobral. Primeiro os britânicos, depois os ingleses e os americanos, mas uma coisa importante que até pouco tempo você via muito pouco por aí é que eles não se misturaram no seu local de experimento. Os brasileiros ficaram na Praça do Patrocínio, com a igreja de mesmo nome aqui. Na verdade, melhor dizer o contrário. E os brasileiros, se não for isso que eu disse, ficaram na Praça do Patrocínio, onde se vê a igreja. E os, tanto os britânicos quanto os norte-americanos, está certo? Existiu uma terceira expedição, a expedição norte-americana, que não veio também aqui, não veio lá no Medio Eclipse, como não foram os brasileiros, não veio de Rio da Luz, como não foram os brasileiros, mas ficaram junto com os britânicos nessa casa, que era a melhor casa da cidade. E instalaram os seus instrumentos na frente da pista de corridas, como falou o Videira, mas percebam, ficaram em dois locais diferentes. Não vou fazer maiores comentários. Essa fotografia, vocês já foram mostradas pelo Videira, então vamos em frente. Só que aqui, veja só, a diferença do Brasil para a África, foram levados dois instrumentos. O instrumento novo, novinho, quer dizer, que foi feito para esses eclipses, muito semelhante, também de 13 polegadas, com uma redução para 8 polegadas, aplicada por sugestão do Davidson, nos dois, está certo? O celóstato, que é o objeto, quer dizer, que compensa o movimento de rotação da Terra, é um espelho, você não vê o espelho, porque o espelho está do outro lado, está certo? Que foi manipulado por uma só pessoa, o Davidson, um cara com muita experiência em eclipses e fotografias, está certo? E um outro instrumento menor, de 4 polegadas de lente, está certo? Levado como instrumento reserva da Academia Real Irlandesa, que na verdade tinha sido feito por eclipses de 1900, um negócio velho, aí um padre lá, o Cortin, disse, olha, leva esse aí, que é muito bom. Aí os caras levavam. O que aconteceu? Meu amigo, o que aconteceu foi o seguinte, por alguma razão que não se sabe ao certo, mas muito provavelmente por uma dilatória, o que eles dizem lá, o que o próprio Davidson diz, olha, na hora, estava tudo nublado, aí de repente o céu abriu, por sorte, e aí o que aconteceu foi que o espelho dilatou de uma maneira irregular, e as estrelas ficaram todas borradas lá. A gente não sabe o que aconteceu direito, quando compara, aparentemente não houve uma mudança de foco, mas eu não posso descartar isso. Então, na hora de comparar, eu tenho que considerar as duas hipóteses, com e sem mudança de foco. E com isso, eu obtiro um resultado que poderia ser parecido com o Newton e que poderia ser parecido com a realidade geral. Então, em passe, se tivesse sido levado só esse instrumento, sem comprovação da realidade geral. mas o pequenino lá, tá certo? Ele tira aqui, com esse foram 19, com esse aqui foram só 8. Essas 8 fotografias ficaram muito boas e permitiram um resultado até maior que o resultado previsto por Einstein, mas que, por sua margem de erro, casava. Essa é uma das fotografias obtidas com um instrumento de 4 polegadas, irlandês. Ao contrário de Eddington, eles revelaram todas as fotos lá em Sobral, mas não fizeram as medições. Aí voltaram de novo para o Belém, aqui tem umas anedotas aqui, mas eu não vou usar meu tempo com isso. Agora, o jornal mandou um repórter, veja só, veja só, ponto para Belém do Pará. O jornal manda um repórter entrevistar os caras no hotel, os caras não tinham escrito nada dessa vez, mas manda um cara entrevistar os caras no hotel, olha, o que vocês obtiveram? E aí sai uma entrevista no mínimo muito curiosa. Ele fala das fotografias, pela primeira vez para todo o grande público na história, porque o resto foram só correspondências internas, obviamente, fala dessa mancha muito famosa, que o carinho gosta que eu chame isso de mancha tamaduá, tá certo? Mas parece, carinho tamaduá. Mas eu vou passar rápido que é para ele não me esclarecer. Mas olha lá, ele diz assim, 27 fotografias, 27, supomos que vocês poderão dar-nos algumas dessas fotografias. imagina o repórter do jornal pedindo, né? Uma dessas, infelizmente é impossível, vemos forçados a tratar os originais como um miserável trato seu tesouro. Ainda bem que eles não deixaram a hora de uma fotografia em Berê do Pará. Uma outra expedição, foi a expedição norte-americana, que estava interessada em medir as propriedades como o magnetismo terrestre e a eletricidade atmosférica, e aqui também é assunto de estudo dessa casa, tá certo? E variavam com um eclipse solar. Um desses caras, o que cuidava do magnetismo, era o Daniel Wise, e ele era um exímio fotógrafo. E eu tive um estalo, dizer, porra, esse cara ali, não sabia que ele era fotógrafo nem nada, mas será que ele não levou alguma fotografia? E achei um monte. Entre elas, essa aqui, que destaca esses dois caras aqui, o Sr. Porto e o Sr. Lima, que passam a ter um papel interessante na história da eletricidade atmosférica e do magnetismo terrestre, tá certo? O Sr. Porto, por girar a manivela desse equipamento, que mede a condutividade, e o Sr. Lima, esse sim, por ser um dos primeiros fios experimentais brasileiros efetuando medições, tá certo? Do gradiente de potencial. Aqui é Sobral, vista da Merocca. Essa história é cheia de anedotas e coisas interessantes. A ideia é que eles fossem dormir à noite numa serra para não ser mordidos, porque na minha terra a gente chama de Carapanã, aqui se chama de mosquito. Aqui é Sobral, vista do alto da montanha. Foi o primeiro automóvel que foi para Sobral, justamente com o qual eles subiram essa serra. Tirar uma fotografia de Sobral e, em particular, dos miseráveis coletando a sua porção diária de feijão em Sobral. De fato, quer dizer, né, era claro que realmente a questão da seca era uma questão muito importante. Outras fotografias, essa fotografia o Mideira já mostrou. Aqui, por exemplo, nós vemos esses instrumentos, magnetômetros e outros aparelhos auxiliares e, com isso, eu pego uma fotografia da exposição organizada aqui pelo Carlinhos, tá certo? É onde você vê aparelhos muito semelhantes aos que foram utilizados em Sobral. Mas a gente pode falar sobre isso no final. Bom, todos tiraram foto do sol eclipsado. Apesar de os jornais, alguns jornais, dizerem que o cara que estava fazendo experiência no porão da casa não tirou, mas ele tirou. Essas foram as dos ingleses, essas foram as dos brasileiros, dos britânicos, melhor, dos brasileiros e essa foi do Daniel Wise, que era uma fotografia da própria câmera dele. Essa foto, eu acho que talvez seria uma das melhores fotos que eu consegui achar, porque só se tem uma foto dos instrumentos que fizeram. Foi só aquela de Sobral, não tem nenhuma de príncipe, né? E esse é o acampamento de Greenwich quando estava fechado, quando os astrônomos britânicos foram para Fortaleza por cerca de um mês esperar que eles pudessem durante a noite, em particular durante a madrugada, tirar fotos das estrelas, tá certo? Numa angulação parecida da que estava no dia do eclipse, só que agora com o Sol abaixo do horizonte. Isso é uma história interessante, mas eu vou pular. Então, esses caras realmente foram personagens muito importantes, o Davidson cuidou do maior e o Cromer do menor. Então, estão aqui relacionadas às 19 fotografias tiradas com um telescópio chamado Astrográfico e as oito fotografias tiradas com o telescópio de quatro polegadas. O telescópio maior, na verdade, era só a lente, o tubo, como eu disse, era um negócio, o mais importante era a lente, que era caríssima. Então, era a lente que ficava nesse telescópio em Greenwich, reduzida para oito polegadas, utilizando um celóstato de 16. E aqui, você vê a análise sobral. Primeiro com o astrográfico, veja só. Então, você vê aqui claramente que se considerassem ou não a mudança de foco, você obtinha o resultado próximo do ponto 75 e próximo, ou então próximo do 1.75, do ponto 875, perdão, ou do ponto, do 1.7, 1.7. Está certo? Então, ou próximo de Newton ou próximo da relatividade geral. E aí? Como é que você decide isso? Aliás, esse resultado fica perdido no meio do paper. Essas são fotos do paper original comunicado em 6 de novembro de 1919. E esse aqui é o celóstato que foi utilizado com a lente de 4 polegadas. Essa coisinha aqui que foi o que matou a charada da relatividade geral. Esse celóstato que foi para Sobral vai voltar para Sobral, vai estar em Sobral na semana que vem. Eu acho isso simbólico, extremamente importante. Isso vai ser exposto para as pessoas verem. E se eu conheço bem o cara que está levando, até pegarem. Por que não? Muito bem. Veja só. Claro, espero... Críticas da museologia para depois. Mas vamos em frente. Veja só. Com esse telescópio pequeno, aí sim, obtiveram um resultado extremamente favorável e pela qualidade das imagens realmente impressionante. Então, foi esse resultado que transforma Einstein em uma celebridade mundial. E é claro, quer dizer, então você vê a importância. Quem operou essencialmente o telescópio em princípio foi de fato o Eddington e quem operou o telescópio que deu os melhores resultados no Brasil foi Crommelin, esse desconhecido, que hoje espero que não seja mais tanto. Mas vamos em frente. Eddington era um cara extremamente famoso. Está certo? O que eu quero dizer para você é especialmente depois desses acontecimentos. Mesmo antes, veja só, artigo sobre equilíbrio de estrelas, está certo? Depois, então, nem se fala. Um artigo, um report, um resumo, se você quiser, uma espécie de relatório, não é bem, mas é um resumo. De 1918, falando sobre a teoria da relatividade, republicado em 1920, com os resultados de Sobral. Esse aqui, Espaço, Tempo e Gravitação, publicado em 1920, por Eddington. Esse já continha uma fotografia dos instrumentos levados, mas não para a Príncipe, para Sobral. Está certo? E esse, The Mathematical Theory of Relativity, de 1923. Então, Eddington foi o cara, depois foi o britânico da relatividade. Está certo? Então, fez a fama, deita-te na cama. E foi basicamente isso que aconteceu, quer dizer, Eddington passa para a história como sendo o cara que verificou a teoria da relatividade geral e, obviamente, como ele foi para a África, na África. Está certo? Mas isso não foi verdade. Nesse, veja, essa é uma edição especial da revista Nature, de 1921, que todo mundo publicou alguns artigos, entre eles, o diretor da expedição, está certo? O chefe da expedição, que era o Frank Dyson, em que ele fala de Frank, olha aqui, Croman e Davidson no Brasil foram favorecidos por condições climáticas ideais. e fala das fotografias. Agora, se você entrar na internet, especialmente antes desses acontecimentos, você vai encontrar fotografias como essa. Na Ilha de Príncipes estava o Sir Arthur Stanley Eddington e só para lá no Brasil estava um team of astronomers, sabe lá quem seriam esses astrônomos. Se você assistir um filme chamado Einstein e Eddington, que, aliás, é emocionante, me causa arrepio se você gosta de ver essas cenas. Muito, muito interessante essa questão do processo do descobrimento, etc. Mas não é falada uma única vez sequer a palavra Brasil, muito menos a palavra Sobral. Você pode dizer que o filme é Einstein e Eddington é Einstein e Cronin. Bom, mas tudo bem. Vamos em frente. O resultado, o triunfo da relatividade, foi anunciado em 6 de novembro de 1919, nessa reunião conjunta da Royal Society com a Royal Astronomical Society. E aqui estão os resultados colocados nessa tabela. Está certo? Os resultados obtidos de 1919 e uma coisa que pouca gente sabe, por ocasião do centenário do nascimento de Einstein, em 1979, as placas foram reanalisadas. Que placas? As placas de Príncipe sumiram. Ninguém sabe onde estão. As placas do Eddington, ninguém sabe onde estão. As placas do Brasil, sabe-se onde estão. E foi feita uma reanálise com base em técnicas modernas, está certo? Utilizando os recursos computacionais, está certo? Que nessa época eram aparelhos, em 1979, e que em 1919 era um computador também, só que era uma pessoa que se chamava computador, está certo? Que era, inclusive, o Davidson. Então, você percebe que com técnicas modernas, aquele resultado mais próximo da teoria newtoniana foi descartado. Isso não foi assim, não foi divulgado tanto quanto deveria. É claro, primeiro que quem fez isso foram os ingleses e qual é o interesse que eles têm de divulgar isso. Mas não importa. Einstein, então, passa da noite para o dia para uma celebridade mundial, a partir dessa comunicação em novembro de 1969. Essa é a foto publicada junto com o artigo, onde você vê aqui as estrelas que estão indicadas aqui. Einstein, então, ganha o Prêmio Nobel em 1921 pelos seus serviços na física teórica, especialmente pelo efeito fotoelétrico. Então, você pode, é uma decisão sua, incluir a relatividade ou não nesses serviços à física teórica. Einstein veio ao Brasil em 1925, inclusive visitando esta casa, e ele escreve sobre essa visita no dia 5, uma carta para o Michele Besso, em que ele diz, para achar a Europa alegre, essa tradução está muito boa, é preciso visitar a América. Na realidade, as pessoas de lá são desprovidas de preconceitos, mas elas são, na sua grande maioria, vazias e pouco interessantes. Mais do que as daqui, sem comentário. Outras previsões da teoria da relatividade geral. Ondas gravitacionais e buracos negros. Ondas gravitacionais. Então, houve uma verdadeira relação, como eu disse, de amor e de ódio de Einstein com a teoria da relatividade. Ele publicou dois trabalhos, um em 1916, quando ele começa a falar, quer dizer, será que, da mesma forma com o eletromagnetismo, a gravitação não tem ondas associadas. E, finalmente, em 1908, ele publica um trabalho que ele chama sobre as ondas gravitacionais. Aí ele chegou a submeter a um trabalho para a publicação em que ele dizia que as ondas gravitacionais não existiam, mas o referir barrou. Aí ele submeteu outra revista, foi aceita, nesse meio tempo, o referir chegou com ele, olha, bicho, está errado, olha ali, e ele realmente corrigiu o erro e não publicou dessa forma. ele publicou como uma evidência das ondas gravitacionais. O que que produz ondas gravitacionais? Colisões de estrelas de neutros, buracos negros, ananas brancas, explosões de supernovas, o Big Bang, ou uma estrela próxima do núcleo de uma galáxia sendo devorada. De fato, a emissão de ondas gravitacionais, ela, digamos assim, já foi inferida indiretamente, está certo? Pela, por, é, Hulse e Taylor, está certo? Quando mediram o período de órbita, de um pulsar binário, e observaram que a diminuição desse período era compatível exatamente com a perda por emissão de ondas gravitacionais, né, é, é, desse pulsar. Mas você vê que eles, eles ganharam pelo novo tipo de um pulsar que abriu possibilidades para o estudo de gravitação. Não se comprometeram, né? Então, assim, da mesma forma como você joga uma pedra na superfície de um lago e produz perturbações, está certo? Quando você faz, por exemplo, isso aqui, certo? Uma massa oscilante, você produz perturbações no espaço-tempo. É claro que, nesse caso, imperceptíveis. Mas, se você for capaz de construir detetores potentes o suficiente, ou precisos o suficiente, é que você é capaz de registrar essas ondas gravitacionais. Isso, em particular, pode ser feito, em princípio, com detetores chamados de detetores ressonantes, como é o caso desse detetor de barra de Joseph Weber, com o qual ele publicou vários artigos na Fiscal Review Letters falando sobre as ondas gravitacionais que ele pensava ter medido, que hoje a gente acha que não, ou os detetores esféricos, como é o caso do detetor brasileiro Mario Schember e o detetor Mini Grail, na Alemanha. Mas a grande sacada para ondas gravitacionais foram realmente os detetores interferométricos, seguindo mais ou menos a linha do interferômetro de Michael em Morley, que um guru da era moderna está dizendo que serviu para provar que a Terra não se mexe. Mas sem comentários, vamos para frente, está certo? Então, a ideia é jogar um raio de luz e fazer percursos diferentes e reuni-los para criar um padrão de interferência. Foram construídos dois detetores, está certo? Um em LIGO, um em Livingstone e outro em Hanford, está certo? que estão na costa oeste e na costa leste dos Estados Unidos, basicamente, grosso modo, distantes entre si cerca de 3 mil quilômetros, cada um deles com dois braços de 4 quilômetros cada um e que no dia 14 de setembro de 2015 obtiveram, detetaram a primeira onda gravitacional na história. Então, aqui estão os sinais dos dois detetores, foram, a onda gravitacional foi resultante de uma colisão essencialmente de buracos negros com dezenas de massas solares, o que não se acreditava ser muito comum, está certo? Esse resultado foi anunciado em fevereiro de 2016, perdão, e, então, em dezembro de 2015 a segunda deteção com buracos negros um pouco menores, já na segunda corrida do LIGO, no dia 4 de janeiro de 2017, de novo buracos negros grandes, o prêmio Nobel foi atribuído por ondas gravitacionais em 2017, um triunfo da teoria da geral, e é por isso que nós estamos falando sobre isso, o dia 14 de agosto de 2017 também, entra em cena o terceiro detetor de ondas gravitacionais, esse na Itália, próximo à PISA, que é o detetor chamado Virgo, que tem braços de 3 km ao invés de 4 km, foi muito importante, embora um sinal fraco detetado em 14 de agosto de 2017. Muito bem, pessoal, mais uma pausa aí, o espectro de ondas eletromagnéticas, tem o que? Tem a luz visível, está certo, tem também micro-ondas, rádio radar, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio-gamma, onde estão as ondas gravitacionais? Claro, isso é uma pegadinha, porque, para que todo mundo perceba, ondas gravitacionais não são ondas eletromagnéticas, são um outro tipo de onda, como é um outro tipo de onda, as ondas na superfície de um lago, que também são diferentes das ondas gravitacionais, e que terão, portanto, um novo espectro todo, para que nós possamos observar, e portanto, por isso que se diz que ondas gravitacionais são uma nova janela para o universo. E o evento de 17 de agosto de 2017, que esse foi emblemático, está certo? Embora o Virgo não tenha visto esse sinal, mas a não observação é uma informação, está certo? Quando você está dirigindo o seu carro lá, e de repente você ouve um buzinaço, de onde surgiu esse carro? Ah, ele estava no ponto cego do retrovisor. Então, quer dizer, isso é uma informação, se você não viu em nenhum dos seus espelhos, ele estava no ponto cego dos seus espelhos. Então, isso foi fundamental para que se determinasse a localização da fusão de duas estrelas de nêutrons com massa um pouquinho superior a uma massa solar cada uma, e organizou-se um esforço coletivo impressionante de forma que se conseguiu detetar a contrapartida ou a parte eletromagnética correspondente a esse evento astrofísico que durou ainda por algumas horas e que pôde, portanto, e que a humanidade pôde pela primeira vez fazer uma deteção simultânea de um evento astrofísico por ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas. Isso, para mim, há pessoas que acham, inclusive, que isso merece um segundo prêmio Nobel. Mas vamos em frente. Então, aí, buracos negros, já tem uma dezena deles, só uma fusão de estrelas e de outros registrado. Isso deu grande impulso para a construção desse detetor Lysa, quer dizer, um detetor de braços de 5 milhões de quilômetros. E uma outra previsão da teoria da cidade, que é buracos negros, que ela é emblemática. Para mim, em particular, é porque eu trabalho com isso, e eu tenho que trazer a sardinha para a minha opinião. Mas, na verdade, também porque esse é um caso de, na minha opinião, criatura superando o criador. Por que eu quero dizer isso? Einstein morreu sem acreditar em buracos negros. Para ser mais preciso, dizendo que buracos negros não podem existir na realidade física e ele dá argumentos para isso. Bom, veja, os buracos negros, olha, se eu jogo um objeto para cima, ele cai. Se eu jogo um objeto com mais velocidade inicial, ele sobe mais alto, mas ele cai. Será que tem alguma velocidade inicial que se eu jogar esse objeto na superfície da Terra, ele nunca mais cairá? Sim, se você fizer essa conta, desde o ensino médio, você encontra que é da ordem de 11 km por segundo. O Einstein é alta, está certo? Mas também não tão alta assim. Isso se você comparar com o Einstein da luz. Porque a luz são 300 mil km por segundo, que vai da Terra à Lua em pouco mais de um segundo, vai da Terra ao Sol em pouco mais de oito minutos, mas para a estrela mais próxima já leva quatro anos. Então, será que existe algum lugar no universo onde o campo gravitacional é tão intenso que até mesmo a luz não consegue escapar? Então, essa foi a ideia que tiveram, por exemplo, John Mitchell e Laplace no final do século XVIII, ainda veja, no final do século XVIII, para pensar nessa história do aprisionamento da luz, chamando de estrelas escuras ou o que quer que seja. O próprio Einstein, quando encontra a forma final da teoria da realidade geral, ele diz, olha, eu não acredito que alguém vai achar a solução exata, qualquer solução exata disso. um alemão falando, um outro alemão, pouco mais de um mês depois, encontra a primeira solução, foi Karl Schwarzschild. E por que eu destaco essa solução? Não só porque ela é a primeira solução exata da realidade geral, está certo? Mas, porque é ela que dá o suporte teórico para os buracos negros. Muito bem. O Eddington era um cara totalmente contra o buraco negro. O Xander Seca, que ganhou o prêmio Nobel, declarou que o Eddington atrasou o desenvolvimento da física de buracos negros por pelo menos uns 30 anos. E o Einstein tinha, portanto, dois argumentos contra aqui, que o convenceram de que buracos negros não existiam na realidade física. E eu vou deixar isso para o final, se alguém quiser detalhes sobre isso. Então, é claro, isso é teoricamente. Mas, na prática, como é que um buraco negro se formaria? Na prática, quer dizer, por que uma estrela brilha? Isso é importante, mas o O.N aqui, eu acho que isso não é necessário explicar muito. Mas, muito bem. Então, depois de queimar todo o seu hidrogênio, hélio, etc., uma estrela pode cair para dentro de si mesma, formando uma região extremamente densa do espaço-tempo em que a luz seja prisioneira. Então, eu vou pular tudo isso. essa é a primeira imagem de um buraco... Perdão. O primeiro candidato a buraco negro da história foi o signo X1, observado por emissões de raio-x, mas indiretamente, presumivelmente... Veja, as primeiras soluções de buraco negro vieram rápido. Eu não falei sobre isso, mas foi Schwarzschild em 1915, Heissner em 1916, Nostrom, com essencialmente a mesma solução de Heissner em 1918, e Kerr, portanto, só depois de 50 anos, basicamente, que conseguiu encontrar uma solução de buracos negros que giram, porque o negócio foi extremamente complicado. Tem efeitos extremamente, se não, triviais, como o arrasto de referenciais. Porque, veja, para, segundo Newton, um objeto fora da Terra, para ele, não faz a menor diferença se a Terra gira ou não. Para Einstein, não. Para a realidade geral, não. Com o passar do tempo, um objeto fora da Terra vai girar. Se ele estiver originalmente parado, ele vai girar junto com a Terra, supostamente, né? E é esse cálculo, né? Quer dizer, esse a gente chama de arrasto de referenciais ou frame dragging, que foi medido pelo Gravity Probe B. Se a Terra fosse um buraco negro, teria um raio crítico, que é essa fronteira de não retorno da luz de um centímetro, o Sol, três quilômetros, e se o meu querido ver o peso tivesse um buraco negro entre vocês e essa imagem, o que você veria seria uma distorção desse tipo. Isso não é uma ilustração, isso foi um cálculo de computador feito pelo grupo de haver-o em Portugal. Uma outra imagem, esse é a Praça do Relógio, também em Belém. Existem vários tipos de buracos negros, tá certo? Buracos negros do tamanho de estrelas, do tamanho, assim, o buraco negro, ah, porque buraco negro tem que ser grande. Não, o buraco negro pode ser tão pequeno quanto você queira. Em particular, se um buraco negro tivesse a massa de uma montanha na origem do universo, no início do universo, ele estaria hoje evaporando. evaporando, então buracos negros evaporam, sim, radiação roque, etc, mas isso é uma outra história sobre a qual eu não vou falar isso. Mas tem os buracos negros supermassivos, que são aqueles que estão no centro das galáxias, em particular, da nossa Via Láxia, que é um buraco negro de alguns milhões de massas solares. Tão grande assim, é, e tem maiores. O da nossa galáxia, se você quiser só saber, né, onde está, está entre, ou na consideração de Sagitário, que a gente chama de Sagitário A Estrela. Mas esse buraco negro, cuja primeira imagem foi obtida com dados, né, em 2017, analisados e revelados em 2019, é o buraco negro de M80, no centro de M87, que não tem milhões de, perdão, não tem milhões de massas solares como o buraco negro da nossa Via Láctea, mas tem bilhões de massas solares. Foi obtido como, grosso modo, um telescópio gigante, na verdade, uma coleção, não é, de radiotelescópios espalhados pela Terra, formando um grande telescópio, aqui é a imagem obtida, recomposta, dois anos para chegar nisso, isso é uma simulação, e isso aqui é a distorção, digamos assim, uns efeitos, né, que as distorções poderiam causar. Obtiveram, na verdade, algumas imagens, até para fazer um filminho ruim, mas um filminho. E aí você pergunta, a trilha realidade tem alguma importância no seu dia a dia, né, isso é importante, a gente precisa falar isso com a sociedade. Se a gente não, se a gente desistir da sociedade, a sociedade vai desistir da gente. Então é muito importante, rapaz, se você trabalha com relatividade geral, você já foi entrevistado alguma vez? Olha, rapaz, é muito difícil o repórter ou a repórter não ter perguntado para você. Tudo bem, mas para que que serve? No nosso dia a dia, então pronto, para que que serve, né? o GPS. Você entra numa loja, sai não sei o que, pega lá o seu celular e de repente avalia sua visita à loja tal, que é um cubismo. Cacete, como é que esse cara sabe que eu estava dentro dessa loja? Então, na verdade, para que as informações do GPS sejam tão precisas, é preciso levar em conta, não a realidade especial somente, mas a realidade geral, de forma que o tempo, simplesmente por efeitos gravitacionais, flui de uma maneira diferente entre um objeto na vizinhança da superfície da Terra e um objeto no espaço. Esse é um efeito da realidade geral, como existem outros efeitos, como, na verdade, por exemplo, os próprios buracos negros, a radiação Hawking, alguns já obtidos experimentalmente, outros não. Muito bem, eu não sei contar meu tempo, mas eu vou me furtar aí, vou furtar de vocês, veja, a Alba falou, olha, pode esvaziar e tal, fiquem tranquilos, olha, eu não me chateio, absolutamente, eu não quero que ninguém se prenda, mas eu deixei para o final justamente algo que é muito especial para mim e acredito que também para o Aéreo e Márcio, que é essa exposição que vai se inaugurar na semana que vem. Então, junto com o Carlos Veiga, nós começamos a fazer um levantamento dos instrumentos que foram levados para a Sobral. Então, afinal, quais os instrumentos que foram levados para a Sobral? Então, está aqui a equipe brasileira, o Guto já falou para a gente aqui, o que eles foram fazer, foram medir propriedades da Coroa Solar, então, assim, você vê aqui, essa é a tenda dos dois telescópios, esse é um telescópio parecido com o telescópio dos britânicos, está certo? E esse é uma luneta equatorial, o Steinhell, não sei se é assim que fala. Aqui você vê máquinas fotográficas normais, aqui são os espectrógrafos, então, um dos telescópios, semelhante aos ingleses, está aqui o celóstato, está aqui o tubo, está certo? A lente, obviamente, está do outro lado, não se vê nessa imagem, essa imagem é também do relatório do Morisi, essa imagem, e olha, eu fiz uma proposta, quer dizer, mas, enfim, eu acho assim, veja só, é muito importante você não só falar sobre os instrumentos, esses instrumentos não têm vida, pessoal, é importante você saber quem operou esse instrumento, para o bem e para o mal, sabe? Para aprender com isso, entende? Isso é muito importante. Então, eu fiz uma proposta, não vou poder ver a inauguração, está certo? Mas o que eu quero dizer para você, assim, do lado de cada peça do instrumento, ou fotografia do instrumento, você botar o operador, o técnico, o cientista, está certo? Que realmente fez a medida. Então, esse telescópio Meirat, foi operado por Alírio de Matos, ele obteve as mais belas fotografias do OEM, está certo? Esse telescópio está aqui, isso aqui é uma foto em 2005, está certo? Agora, esse foi o telescópio de montagem equatorial, está certo? O Steinheil, que foi levado em 1919, com o qual Moritz obteve essencialmente quatro fotografias razoáveis, são quatro imagens, não é, Carlinhos? Está aí, não é? Cinco imagens, mas das aproveitáveis mesmo, quer dizer, das melhores, foram quatro, que eu vou já mostrar aqui para vocês em particular. E, assim, não ficaram bojos, isso aí é work in progress, eu tenho minhas teorias aqui, por que as imagens não ficaram boas, etc., mas uma coisa, que o próprio Moritz fala, é que o vento, está certo? O mau funcionamento do mecanismo de relojoaria, etc., a ideia que se tinha é que o telescópio que foi levado para, ah, só uma coisa, esse telescópio foi operado pelo próprio Moritz, eu acho que o Videira já falou isso aqui, E aí tem o telescópio lá, Steinheil, que estava exposto no Mars, e quando eu vim aqui em fevereiro para colaborar na identificação dos aparelhos, esse foi apresentado como o telescópio que foi a Sobral. O Carlinho já tinha me mandado essa foto, mas eu achei que não era, porque é das características do objeto, mas eu vou já voltar nisso. E os espectrógrafos, foram três espectrógrafos operados pelo Lee e pelo Domingos Costa, que já foram referidos aqui. Esse espectrógrafo foram todos identificados, está certo? Infelizmente, o espectrógrafo maior, aparentemente, as pessoas carregaram ao contrário as chapas, mas enfim, esses aqui produziram chapas, está certo? Isso aqui foi a minha visita, junto com a Cristina, está certo? Que eu acho que não está aqui, e com o Carlinhos, a gente estava tentando identificar, fazendo medidas, tudo. E assim, o mais delicado nessa história toda era realmente o Steinheil. Nós fizemos medidas e eu, em particular, me convenci que não era esse instrumento. E aí comecei a conversar com as pessoas, só tem um jeito, será que tinha outro instrumento desse? Vamos ver no arquivo. E aí, por sorte, nós conseguimos, à tarde, descer o arquivo e finalmente eu encontrei dois instrumentos muito parecidos, todos dois de 10 centímetros, essencialmente 4 polegadas, está certo? Todos dois Steinheil, mas a diferença estava que um produzia placas 9 por 12 e outro produzia placas 18 por 24, o dobro. Então, tinha que saber qual era qual. Mas aqui eu vou fazer um parêntese, está certo? E eu acho que isso diz bem, acho que isso vai fechar com o discurso do Ruto, que é muito importante. Assim que eu obtive essa foto, eu não me aguentei, mandei logo pousar para o João. Certo? Acho que foi o João e foi o Jairus. Cara, nesse mesmo inventário que a gente achou, os dois telescópios Steinheil, é um inventário de dezenas de páginas, talvez centenas, de 1921, com a assinatura do Morisi em cada uma das páginas. ele conferia não só os telescópios, mas os espanadores, os pincéis, os paus de sabonete, as folhas de papel mata-borrão. Veja só. Ainda que ele não conferisse e tal, mas ele poderia ser responsabilizado por isso, se a assinatura dele estava lá. Veja só. Você acha que o Frank Tyson, diretor do Observatório de Greenwich, também assinar, conferir os espanadores, você acha que o Edton, lá no Observatório de Cambridge, também fazia esse tipo de trabalho? Ele é solicitado a esse tipo de tarefa. Assim como vocês se perguntaram várias vezes, eu também, por que que, entende? Por que que o Perrine, está certo? Ele poderia ter verificado a relatividade geral em 1919, aliás, ele poderia ter verificado o erro de Einstein em 1912. E por que que o Morisi continuava, o Observatório Nacional continuava, entende? A tentar verificar os espectros da coroa solar e etc. A maneira como nós fazemos ciência no Brasil, ela é fechada por um conjunto de regras, conjunto de relatórios, de satisfações que nós temos que dar, que muitas vezes nos tira da vanguarda do conhecimento. Eu acho que tem muitas lições que a gente pode tirar dessa história, mas eu fiz questão de enfatizar essa, especialmente pelo momento que nós estamos vivendo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu identifico isso com esse momento. Eu identifico isso com a minha carreira, cara. Todo o financiamento, olha, os últimos dez anos, eu sou coordenador da pós-graduação, como eu disse, muito mais do que eu devia. Eu tenho que relacionar, eu tenho que verificar o número de patrimônio, a minha mulher, que é colega de trabalho, de rapaz, onde tu acha que tu vai chegar conferindo o número do tombamento do ar-condicionado? Aí a gente foi lá e viu que o instrumento 2036 tem a câmera 18x24 e 9x12. Não foi o Brassobral. Aí eu escrevi uma carta, todo mundo me acompanhou, aí fui surpreendido por uma resposta pouco tempo depois, dizendo, olha, de fato, pensando bem, não foi, esse instrumento foi para o Brassobral, foi um outro, alguém já tinha levantado isso e é esse instrumento que está hoje em Feira de Santana. Está certo? Eu estou tomando a liberdade de falar sobre isso nessa casa. Está certo? E esse instrumento, aí a gente tentou, até falou um pouco sobre a possibilidade de trazer esse instrumento, mas infelizmente não foi possível. Mas eu acho que foi muito importante você ter realmente descoberto onde está o instrumento. Então, agora o Observatório Nacional sabe onde está o instrumento, que foi extremamente importante. É claro que não fui eu que descobri onde está o instrumento, mas fico muito feliz em saber que tenha, de alguma forma, colaborado para isso. Então, esse é o instrumento, ele está em Feira de Santana, está certo? E aqui, bom, aí você pergunta, será que alguma foto está, aparece nas fotografias? Né? Bom, nós procuramos, se alguma estrela aparece nas fotografias, então estivemos lá, né, Carlinhos? Tentando, ainda não achamos, eu ainda não desisti. Tem uma coisa que atrapalha que talvez as estrelas possam estar nessas marcas aqui que dão a intensidade luminosa, e aí vai ficar difícil. Mas, se elas estão em algumas das chapas, elas estarão nas chapas obtidas pelo Morise, e não nas obtidas pelo Alírio, que foram as melhores. Por quê? Porque o campo das imagens do telescópio Steinheil é a maior. Infelizmente, foram as imagens piores. Comemoração em Sobral. Então, desde o ano passado, está se pensando nessa celebração em Sobral, Einstein nunca foi em Sobral, mas a SBPC cuidou de fazer chegar, pelo menos, uma estátua de Einstein em Sobral, que está sendo bastante celebrada, está fazendo muito sucesso lá, pelas pessoas que visitam, não só crianças, mas também adultos. Está certo? Então, semana que vem, muitas pessoas estarão em Sobral. Então, comentários finais. Bom, olha, eu fico muito feliz, na verdade, de ter possibilitado um resgate, junto com o Daniel Kennefe, da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, ter possibilitado um resgate para o seu devido lugar, para a comunidade internacional, está certo? Do papel de Sobral. E por que não, ainda que indiretamente, um pouquinho, o papel do Estado do Pará, está certo? nesse processo. Eu gosto muito dessa frase, e eu vou traduzir, seguindo o exemplo do Videira, vou fazer uma, vou ler um trecho aqui para vocês. Então, a confirmação da teoria de Einstein da gravitação, pelo experimento de Sobral, de 1919, fez de Einstein, famoso mundo afora, e contribuiu para a aceitação da relatividade geral. Hoje em dia, todo o GPS, num smartphone, tablet, carro, navio, ou avião, precisa considerar a teoria de Einstein da relatividade para atingir a precisão desejada. Esses fatos são uma indicação forte que o desenvolvimento de uma teoria científica, mesmo a mais complexa, difícil de entender, e aparentemente obtusa, deve ser propriamente estimulada e justamente financiada. Arremetando de novo a questão da, voltando de novo a questão da roda, está certo? Enfim, houve várias expedições, quer dizer, não foi só a expedição brasileira, houve também a expedição norte-americana e a expedição britânica, a famosa expedição britânica, deixaram, fizeram divulgação científica, veja, isso é importante, eu acho que a imagem que mais me toca nessa, o que mais me toca em relação a essa imagem é a divulgação científica, foi feita, foi feita propriamente. Houve a expedição americana, norte-americana, perdão, norte-americana, houve a expedição brasileira que deixa uma mensagem para a gente, eu acho que a gente deve refletir sobre isso, está certo? Isso fez Einstein famoso, mundo afora, transformou um cientista como vários outros, na personificação da ciência para muitas pessoas, a teoria de Einstein está não só viva, mas vibrante, está certo? e eu acho que as ondas gravitacionais são uma evidência disso, e isso aqui, para mim, tem uma importância simbólica, como eu já falei no início e volto a tocar aqui, que é a questão da criatura superando o criador. Quando alguém obtém uma teoria científica, quando alguém obtém um conjunto de equações, está certo, eu acho que pode ser uma pessoa extremamente habilidosa e pode chegar a muitas das consequências que essa teoria, que essas equações podem proporcionar, mas não a tudo. Eu acho que há sempre algo que realmente supera aquilo que a gente previa inicialmente, e é isso que faz da ciência algo tão fantástico, tão revolucionário. Para aqueles que acho que não vão poder fazer experiências com buraco negro, por não participarem de grandes colaborações, etc., nós podemos fazer experiências em laboratório, em particular há análogos de buracos negros em laboratório, com os quais eu trabalho, a gente tem um grupo na UFPA que mexe com essas coisas, muito obrigado pela atenção de vocês. Só para dizer que aquele telescópio que está lá na Enferente Santana, eu pedi ao Mast, que é quem tem mais ou menos a guarda, para pedir para ver se pode ser incorporado no acervo, porque a quantidade aconteceu um caso semelhante com a Pêndula, que era do Serviço da Hora, e que tinha ido parar em São Paulo, estava na USP, sei lá o quê, e aí o Mast, exatamente, a pessoa, o pessoal lá do arquivo do Mast, pediu e a USP devolveu. Então, a gente tem esperança que um dia também esse, pelo menos que esse instrumento não se perca, nem que, se possível, que ele possa voltar aqui para o campus, no Mast. eu lhe agradeço, claro, a gente já teve uma comunicação privada, mas você tornar isso público é muito importante, e eu acho isso extremamente importante, realmente, porque esse é um instrumento histórico para a ciência nacional, e assim, tudo bem, naquela hora, o próprio Observatório de Feira de Santana já passou por altos e baixos, já ficou, como o celóstato que fez as medidas lá em, e o irlandês, foi achado num porão, etc, etc. O Mast tem uma estrutura maravilhosa, pelo que eu pude ver, então, de parabéns todos os profissionais que lidam, que conservam esses instrumentos, então, trazer esse instrumento para cá, eu acho que é uma garantia de, pode até ser que um dia, sei lá, um governo maluco resolva tirar os recursos que permitam a conservação desses instrumentos históricos, mas eu acho pouco provável, eu torço para que isso seja pouco provável, e portanto, a reincorporação desse instrumento no acervo do OM, Mast, é extremamente importante. Obrigado. Crispino, eu tinha lido algum tempo atrás, não sei se será verdade, que uma das coisas que tornou as placas de príncipe inúteis foi que as placas de comparação, elas não foram tomadas em príncipe, senão que foram tomadas em Greenwich antes da expedição. Isso é... É verdade. Mas foi isso que realmente... Não. É, então, vamos separar as coisas. Obrigado por você ter mencionado isso. É como eu disse, essa história é cheia de detalhes, e a gente, eu tomei cuidado para tentar, pelo menos, não me perder nos detalhes, e você tem toda a razão. O que eles fizeram, quer dizer, o campo de estrelas comparativo que foi obtido no Brasil, no próprio local, ele foi obtido, na verdade, em Oxford, com o telescópio montado no seu tubo original, na sua cúpula, quer dizer, em toda a sua estrutura. Mas, aí você diz, ah, então eles não fizeram nenhuma foto comparativa em príncipe? Fizeram. Não foi do campo, mas foi de Arturus. Artucus, como é o nome da estrela? Isso. E, desculpem, eu não sou um astral. Está certo? Então, realmente, eles tiraram, então, esse campo visual, em príncipe e em Oxford. Então, ali tinha, porque o que você precisa, na verdade, não é? É uma, você precisa, na verdade, uma configuração só para se dar a escala. Porque quando você monta, você tira um telescópio, aí ele tem uma certa distância focal. Está certo? Aí você traz, ele traz só a lente, aí traz os tubos. Aí você vai lá e põe, aí tem aquela relação de imagem e objeto, imagem, que é aquele fator de escala que está associado justamente com a montagem, o foco lá do telescópio. E aí, quer dizer, isso, se você tirar, não importa qual seja a estrela. Então, essa foi a grande sacada, eu acho que, do Eddington. Eddington foi desfavorecido mesmo por condições meteorológicas. Entende? Porque não aconteceu nenhum problema. Mas veja, imagina, a justiça precisa ser feita. O Davidson, estava sozinho. Porque, veja, foi ambicioso. Mas veja como no final deu certo. Foi ambicioso você levar um instrumento para cada operador. Veja, isso é sempre complicado. No Eclipse 1893, vai ter um negócio parecido. Eu estou fazendo um estudo sistemático do Eclipse 1893 e tal. Então, essa coisa de, os caras chegavam, a primeira coisa que eles faziam era tentar encontrar alguém para ajudar. e essa coisa de separar, deixar um pessoal num lugar e outro pessoal no outro, entende? Talvez tenha sido útil por um lado, mas também tenha atrapalhado por outro. Por outro lado, porque assim, se tivesse havido uma espécie de cooperação, quer dizer, pessoal do Observatório Nacional ajudando, entende? Eu acho que talvez alguns problemas, especialmente com o telescópio grande, pudessem ser... Essa história é riquíssima de detalhes. Por exemplo, o astrográfico, operado pelo Alírio, eles não conseguiram obter o foco em 1919, inicialmente, até a véspera do Eclipse, quando eles cortaram 15 centímetros do tubo. Então, assim, poderia ficar aqui horas falando sobre isso, etc, etc. Mas, assim, é uma série de... Eu acho que, de fato, Morizzi tinha muitas tarefas, muitas coisas para fazer, e era muito complicado você, ao mesmo tempo, garantir uma boa expedição para os outros e para si próprio. Só um comentário em cima do que você falou, que a divulgação científica foi bem feita, né? Sim. Só um relato do... Eu tive a oportunidade de estar em Sombral nos 90 anos, né? Da Eclipse Conta e Sol do ZDF, e vi no Museu da Eclipse os jornais de época, de Sobral, e eles acharam isso tão importante, tão importante que eles queriam... Eles estavam propondo a independência de Sobral do Brasil. Então, quem puder... Quem puder ir no Museu de Sobral agora, ir no Museu da Eclipse, não tem lá os jornais de época, relatando isso. Isso aí pode fazer a gente rir. Mas o que não faz a gente rir é o fato de que o Estado que mais aprova alunos no ITA, por exemplo, eu não estou aqui dizendo que se isso é importante, ou não é importante, mas é o Estado do Ceará. Em particular, a educação em Sobral é admirável, é exemplar. O sistema educacional em Sobral é exemplar. Dizer que não há relação entre uma coisa e outra, eu não. Entende? Entre os fatos que ocorreram lá. E eu acho... Veja só, é por isso que momentos como esse, momentos de resgate de história são extremamente importantes. Isso precisa ser entendido com cuidado, mas como já me arrisquei bastante, mais uma ou menos uma não vai fazer muita diferença. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, um povo que não tem heróis, um povo que não tem pessoas, a quem esse povo possa admirar, possa reverenciar como ídolos, vai ter muita dificuldade em se desenvolver como sociedade, na minha opinião. Entende? E veja só, ídolos são imperfeitos. Entende? Embora sejam coisas projetadas, o Guto já falou aqui, não me pergunte o que eu acho de Einstein como pessoa. Não me pergunte. Não é porque está sendo filmado. Bom, enfim. O cara abandonou o primeiro filho. Entende? Quer dizer, eu tenho uma filha especial. Entende? Que nasceu com um prognóstico de vida vegetativa, hoje é formado em gastronomia. Por isso que eu não gosto de filha. Ou por outra, né? Por submeter algum constrangimento. Mas, para mim, não há motivo de qualquer constrangimento. Você percebe? Lutar contra os preconceitos, as injustiças sociais, especialmente, no nosso caso, cientistas, aquelas cometidas, oficialmente contra a ciência, é nosso dever. Entende? Eu acho que isso é muito importante. Entende? Você resgatar, quer dizer, é esse resgate, você percebe? De Cromelin, de Sobral. Aí, olha, o artigo, esse artigo que eu falei para vocês, é um artigo publicado na Nature Physics. Por quem? Por um brasileiro e um irlandês. O Cromelin é irlandês, Sobral fica no Brasil. Você percebe? Quer dizer, você vai dizer, ah, mas é isso que... Sei lá. Em algum momento, pode ser que sim, você percebe? Em maior... Quer dizer, Sobral, com certeza, mas, assim, do Pará, da notícia do Pará, sim, em algum... Você percebe? Nós somos seres humanos, entende? Nós somos movidos pela emoção também, pelo entusiasmo. Entende? Então, você saber, quer dizer, qual foi a luta nesse... Todo artigo é uma história, toda publicação é uma história, é uma luta. Qual foi o resgate? Qual foi o objetivo? O objetivo é o resgate. É o resgate da nossa história, dos nossos heróis. Entende? E, assim, como... Assim, eu gosto de ligar o início com o fim, né? E eu acho, assim, veja, da mesma maneira, né, que por esse acontecimento de dez, pouco mais de dez anos atrás, o Observatório Nacional tem uma importância para a minha instituição. Vou aparecer aqui agradecendo. O Eduardo, o Fernando, e o Ramiro, da mesma forma que eu tenho essa dívida. E essa é uma dívida que eu acho que deve ser pública. Entende? O Brasil tem uma dívida com o Observatório Nacional. A vanguarda do Observatório Nacional, a importância do Observatório Nacional desse país, como bem ressaltou o Viveira na sua palestra.